Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre os benefícios de fazer com o único profissional o projeto de arquitetura e de arquitetura de interiores. A primeira vantagem é que o arquiteto consegue entender desde o início quais as necessidades, estilo de vida e os objetivos do seu cliente. Definida essa personalidade, já saberemos se o projeto será clássico, rústico ou contemporâneo, por exemplo. Na maioria das vezes, com o projeto de arquitetura definido, já saberemos qual a linha de estilo que seguiríamos para a arquitetura de interiores. Apesar disso, eu gosto muito de fazer mescla de estilos às vezes. O meu toque para você é aliar o design contemporâneo com o rústico e aconchegante da madeira. Isso fica sensacional. Tudo é permitido, desde que seja equilibrado e harmônico. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti